e vamos nessa então muito boa tarde eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta quarta-feira direto pra todo o estado do Rio Grande do Sul nós chegamos a setenta e quatro cidades a nossa o nosso sinal chega a mais de sete milhões de pessoas é mais ou menos sete milhões e quatrocentas mil pessoas isso mesmo o radar aí invadindo o Rio Grande do Sul sempre levando muita cultura música informação pra todo o estado hoje a gente tá recebendo no programa as meninas da Mariposas Benítez e a Roberta aqui do meu lado tudo bem meninas finalmente conseguimos agendar a gente agendou um dia tivemos que transferir pro outro dia né vocês tinham um evento bem legal que vocês produziram né que fora o trabalho musical vocês produzem eventos também né pra mana a gente faz bastante festas também que a gente mesmo agita a galera junta DJ junta bar e a gente faz as festas mesmo assim por conta Roberto tu acha que esse é o caminho às vezes quando não pinta os convites ou como não tem uma produtora às vezes pra agenciar o som da banda a banda mesmo tem que produzir seus próprios eventos com certeza e a gente tem uma parceria grande com vários DJs com outras bandas e não tem espaço a gente abre o espaço e fazemos nós mesmos né e é o que nós estamos fazendo ultimamente a gente resolveu reunir os DJs que são nossos amigos reunimos algumas bandas fizemos alguma parceria com alguns músicos também da cidade que fazem samba música popular brasileira e aí a gente acaba fazendo as festas por nossa conta e as festas são bem legais o pessoal adora todo mundo gosta compartilha vai junto pega junto no batente e hoje você montar mostrando as músicas próprias de vocês né mas você ficaram também bastante popular por tocar bastante na cidade baixa nos bares tocando covers aí de samba mpb né baião axé e me diz uma coisa como é que vocês vê a cena hoje né a gente fez até uma matéria na metade do ano sobre fechamento dos bares na cidade baixa e muitos músicos nos disseram que o trabalho diminuiu como é que vocês estão vendo nesse momento vocês que tocam bastante naquela região eu acho que deu uma diminuída considerável assim acho que tinha mais bares abertos mais locais fechou bastante bastante bares desistiram eu acho de tentar contra a smic e toda essa questão mas ainda tem espaço e o negócio é como a gente estava antes falando quando não tem espaço a gente vai atrás e a gente cria um espaço também mas eu acho que falta a gente mais explorar também mais outros outros locais outros bares mas acho que o cenário ainda diminuiu um pouco mas não não acabou acho que a música brasileira ea música de porto alegre está viva ainda legal então a parada seguinte hoje está recebendo as meninas aqui a banda mariposo para fazer um som para a gente vão tocar depois a gente volta e elas fazem mais o sonho te bate um papo com elas confere vamos lá vamos de som então pessoal e aí o Eu canto pra natureza, eu canto pra elevar Eu canto pra você, eu canto pra aquele lar Eu canto pra me banhar, eu canto pros orixás Eu canto da parede, eu canto do sofá, eu canto do violão, eu canto no bar Se você quiser, pode vir pra cá É pra você dançar, é pra você samba, é pra você sorrir, é pra balançar, é pra você cantar Eu canto pra mim banhar, eu canto pro sol raiar Eu canto pra lua brilhar, pro céu estrelar, e pra Iemajá Nos abençoar, nos abençoar Se você quiser, pode vir pra cá É pra você dançar, é pra você samba, é pra você sorrir, é pra balançar, é pra você cantar Cantar Enquanto a gente canta o mundo inteiro se levanta, mas se canta E vem nos saudar Enquanto a gente canta o mundo inteiro se levanta, mas se canta E vem nos saudar Enquanto a gente canta o mundo inteiro se levanta, mas se canta E vem nos saudar Enquanto a gente canta o mundo inteiro se levanta, mas se canta E vem nos saudar Enquanto a gente canta o mundo inteiro se levanta, mas se canta E vem nos saudar Enquanto a gente canta o mundo inteiro se levanta, mas se canta E vem nos saudar Enquanto a gente canta o mundo inteiro se levanta, mas se canta E vem nos saudar Enquanto a gente canta o mundo inteiro se levanta, mas se canta E nesse sábado, se estivesse vivo, Timaya estaria completando 73 anos de idade. E nessa próxima sexta-feira, faremos aqui no Radar um programa especial em comemoração ao aniversário do Tim com o músico Jorjão. Durante o mês de setembro, o projeto Ocidente Acústico dedicou todas as quintas em homenagem ao síndico. Amanhã rola a última edição com a banda Tributa Timaya com Tonho Croco nos vocais. A gente assiste agora no trecho da música Descobridor dos Sete Mares com Tonho Croco e a Sandra de Sá. Confere aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobridor dos Sete Mares Navegar eu quero Muito boa essa versão aí da Sandra de Sá e o Tonho Croco mandando ver aí, descobridor dos Sete Mares. Nessa sexta-feira o Jorjão vai estar aí na área, já me ligou hoje, está empolgado. Diz que vem, disse que não vai dar uma de Timaya, vai aparecer e vai mandar ver no som. No programa dessa quarta-feira aqui no Radar a gente está recebendo a banda Mariposas. Confere mais um som delas aí, vamos aí meninas. Deixa eu ir embora Essa timidez Vamos fazer agora Tudo outra vez Deixa eu ir embora Lá, 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 Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol raiar Deixa ir embora Lalaia Essa time fez Vamos fazer agora Lalaia Tudo outra vez Deixa ir embora Lalaia Essa timidez Vamos fazer agora Lalaia Tudo outra vez Se deixar pra depois Pode ser tarde demais Alegria pode não voltar atrás Deixa esse samba entrar Porto bem pra esquentar Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol raiar Lalaia Lalaia Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol raiar Lalaia Até o sol raiar Lalaia Tchau.